Esse console portátil, que vocês estão vendo na tela, é o Retropixel Pocket, e se o fator nostálgico mexe com seu coração retro-gamer, esse novo console portátil pode fazer você querer abrir a carteira. Nesse vídeo eu vou falar sobre quem está desenvolvendo ele, e a gente vai analisar várias imagens que a gente já tem desse primeiro protótipo de portátil, que é uma mistura do Game Boy Pocket com o Game Boy Advance SP. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera melhor um membro, 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. A marca Retropixel já existe, você pode nunca ter ouvido falar de nenhum console portátil dela, porque realmente ela não tem nenhum console portátil. O nome completo é Funny Playing Retropixel, eles têm uma loja no AliExpress e eles produzem peças de substituição para todos os tipos de Game Boy. E eles também produzem ótimas telas, sempre focado em deixar com pixel perfeito. Eu já fiz mod em vários consoles meus, e jogar Game Boy Advance nessa telinha com pixel perfeito, no hardware original, é maravilhoso. Eu não lembro se essa tela foi deles, porque tem outra marca que também vende peças no AliExpress, mas é esse tipo de coisa que eles vendem. Carcaça nova, botões novos, membranas novas, tela nova, para consoles portáteis antigos. Já vai completar uns dois anos que eu compro coisa na loja deles, e segundo o AliExpress, a loja já existe há quatro anos. Agora, finalmente, eles decidiram criar o seu primeiro console portátil. Eles já enviaram o protótipo do Retropixel Pocket para um usuário que está postando bastante foto no Discord. São as imagens que você está vendo aqui na tela agora. Dá para ver logo de cara que ele é muito parecido com o Game Boy Color, mas um pouquinho menor. Na verdade, ele é exatamente igual o Game Boy Pocket. Mas, se você olhar na parte de trás dele, ele tem botões de gatilho, num formato meio que clonado do Game Boy Advance SP. Além disso, ele tem quatro botões frontais, nenhum analógico. O áudio parece ser mono, mesmo padrão dos consoles antigos. Ele parece muito com um console antigo, mas quando você liga ele, ele é bem mais potente. Aparentemente, ele é capaz de jogar Nintendo 64 e Dreamcast bastante bem. E, para surpresa de todos, mesmo sem ter analógico e a tela aparentemente não ser touch, é um aparelho que roda Android. Eu não sei como que isso vai funcionar, como que a gente vai poder controlar tudo. Talvez precise conectar um mouse via USB-C, mas é muito curioso que eles conseguiram colocar Android dentro de um Game Boy Pocket, entre aspas. Uma das melhores partes é que, como eu falei, eles já produzem peças de reposição para consoles desse há muitos anos. Então, a qualidade do plástico, a qualidade dos botões, tudo, muito provavelmente, vai ser exatamente a mesma sensação de um Game Boy Color original, de um Game Boy Pocket original. Todas as imagens até agora eram de um protótipo específico, mas ontem postaram esse vídeo do mesmo console, com o mesmo formato, mas agora uma nova cor. Para ser sincero, eu prefiro a cor transparente com botões pretos, lembra mais dos consoles antigos. Se tiver aquele roxinho, sem dúvida nenhuma, vai ser a opção que eu vou comprar. Como eles são uma loja do AliExpress, quase que certeza absoluta que vai ser vendido no AliExpress. E, como sempre, o que pode dividir esse console de um console perfeito, maravilhoso, e um console que não vale a pena, como sempre, é o preço. Na minha opinião, ele deveria custar entre 300 e 500 reais, no máximo, no máximo, 350, 400, essa faixa aí seria perfeito. Ele parece ter menos features que o Polkiri RGB20S, mas parece ser uma opção melhor do que o Miu Mini. Eu ia gostar muito mais de andar com esse na rua do que o Miu Mini, principalmente se ele tiver internet, para poder usar retro achievements, fazer update, jogar multiplayer via netplay, seria muito, muito interessante. É isso que a gente sabe até agora, tem aqui uma lista de specs desse protótipo, a gente não sabe se vai ser do produto final. Eu já estou em contato com a loja para saber mais sobre esse console portátil, então se você quer saber mais sobre ele, se inscreve se não estiver inscrito, clica no sino de notificação. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Retropixel Pocket, novo console portátil, clone do Game Boy Pocket, com o Game Boy Advance SP, juntos melhorados, provavelmente com a mesma sensação dos botões clássicos. Quero saber suas percepções, me conta aqui embaixo, lembra de deixar o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.